Música As imagens circulam nas redes sociais, reparem que um homem está tentando entrar numa empresa localizada na rua 9 entre as avenidas Goiás e Pará. Reparem nas imagens que ele está tentando abrir a porta. Em seguida ele consegue abrir a porta e entrar no estabelecimento. No interior ele furta um notebook, logo em seguida sai tranquilamente. Se alguém tem informações que chegue até o autor desse crime, ligue no 190 na Polícia Militar ou no 197 na Polícia Civil e denuncie. Música 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 Música